Meu! Comprei uma gasolina que eu vou falar pra vocês, viu? Pura água, galera! Pra acabar mesmo, viu? É louco! E aí, seus lindos! Como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Espero que sim! Hoje, tem médico, tem passeio, tem um monte de coisa, a gente vai comprar, vai fazer um monte de coisa louca, eu e a minha velhinha, então... Vem com a gente nesse vlog aí que vai tá massa! Vem comigo! E aí, eu mando um ato lá pra requerir, e mando uma foto dessa... Desce desse aqui pra ela arredar lá pra aqui, tá? Aham! E aí, tu volta lá, o dia que tu voltar lá, pra que que vai ser? A gente fazer o pedido dos exames e da variação anestésica. Aí, a gente já vai deixar mais ou menos programado o dia que a gente vai operar, tá? Então, já chegamos aqui, o que rolou foi o seguinte, a gente foi no hospital primeiro, e a gente achou que ia demorar um pouquinho, e aí eu ia mostrar pra vocês lá e tal. Então, eu fiz só um take rápido, mas enfim, o fato é que foi muito rápido o atendimento, e realmente amanhã vai ter que fazer a cirurgia como previsto, e agora o próximo passo é marcar essa cirurgia, enfim. Agora, é todo um procedimento médico que a gente tem que aguardar, tem toda uma documentação que a gente já enviou e tudo mais, e agora a gente vai aguardar, certo? Então, resumindo, fazendo o resumo da obra, a gente já tá aqui em Toledo, já foi no médico, já fez o rolê que tinha que fazer, e vai aproveitar que a gente tá aqui, primeiro pra comprar ali o tecido, eu tô querendo comprar um croma, um tecido verde pra gente fazer um croma aqui pra... O que tá rolando foi o seguinte, que tá chovendo pra caramba aqui lá onde a gente tá ficando, tá mais chovendo do que fazendo sol, e eu não tô conseguindo sair pra rua pra fazer os vídeos, então o que eu tô fazendo? Vou fazer um croma aqui, pra pelo menos ficar um vídeo mais apresentável pra vocês, então eu vou comprar agora o tecido, enfim, e a minha mãe vai comprar algumas coisas, e a gente vai aproveitar, vamos... filmar ali pra... Vamos filmar pra vocês ali depois, a hora de... Quando tivermos indo embora, o parque ali, fazer algumas fotos, inclusive se você não segue no Instagram, segue no Instagram lá, vai ver a foto que a gente vai postar daqui a pouco lá pra vocês, na verdade quando você ver esse vídeo já vai estar postada a foto, então vai lá, diz que você veio pelo YouTube, certo? E segue no Instagram que é importante fazer isso, beleza? Também já deixa o like aí, se inscreve aí, deixa um comentário sobre o que você tá achando desses vlogs, o que você tá achando de tudo que tá rolando no canal, rumo aos primeiros mil inscritos, estamos quase chegando, falta 50 inscritos aí, a gente já chega lá, e... Então, deixa o like aí, se inscreve no canal, chama mais gente, e é isso, então vamos fazer esse tour agora aqui, resolver esse negócio do tecido, fazer essa... Pode passar, mãe, fazer essa... Obrigadão, irmão, fazer essa compra que a gente precisa, e é isso, eu vou olhar aqui, vou mostrar algumas coisas pra vocês, então estamos no centro de Toledo agora, vou mostrar algumas lojas, fazer uma resenha aqui, e vamos que vamos, acompanha as compras aí, é nóis! Rapaziada, então estamos aqui, a gente vai olhar aqui em todas as lojas, ó, aqui tem uma galera de lojas, ó, a gente vai dar uma olhada, e enfim... Vamos dar uma olhada nos calçados, algumas coisas... Não, vamos ver aqui, já que estamos aqui, já que tá aqui, vai, né? Eu preciso comprar algumas coisas eletrônicas, minha velhinha já ficou que ela quer comprar uma centrífuga, galera, acho que eu vou comprar uma centrífuga pra minha mãe, tomara que ela não veja esse vídeo, apesar que a minha mãe não tá vendo os vídeos, não... Aquele fogão meu lá que tava 1.400 e pouco lá em Curitiba... Quanto que tá agora? 1.600 e pouco... Ah, diminuiu um pouquinho? 1.400 e pouco, não, aumentou? Lá 1.400 e pouquinho... Lá 1.400 e pouquinho, aqui tá 1.600... É, aumentou um pouquinho... A gente vai dar a volta aqui... Ela quer comprar um eletrônico e se pá eu vou fazer essa aquisição pra ela... Hã? No shopping que a gente foi? Ele tá pra cá, ó, a gente vai lá pra ver... Rapaziada, a gente veio na loja aqui, eu achei o tecido e já fiz uns testes aqui e vai rolar, hein? Então, vamo que vamo que a gente vai dar uma incrementada nesses vídeos a partir de agora. Ó, eu achei que não dava porque ele tava muito... é um outro tipo de tecido, né? Mas eu fiz um teste aqui e eu vou testar, vai rolar, cara. Então eu vou comprar uns 4 metros desse aqui e vamo que vamo, né? Então, compras feitas, já tudo certo. Eu comprei um tênis e o tecido pra fazer o cromo, a mãe comprou uns acessórios pra casa, uns vasos e tudo mais. Algumas coisas pra ela também. E a gente veio aqui no parque da cidade pra aproveitar pra fazer uma caminhada, comer alguma coisa... Enfim, dar uma passeada, né? E aí eu já aproveitei pra filmar alguns takes pra vocês aí. Então vai ficar na sequência aí pra vocês. E é isso. Bem bonito aqui, ó. Partizão, ó. Ó. Lindaço, cara. Dá pra fazer uma caminhadinha, dá pra fazer uns exercícios muito legais aqui. Da hora. Muita coisa. Bastante coisa aqui, né? Lembrando sempre, chegando nos primeiros mil inscritos aí. Acredito que é até esse final de mês ou segunda quinzena do mês que vem, né? De março. Não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas no dia que eu tô gravando é uma quarta-feira. Duas e pouco da tarde. Do mês de fevereiro. A gente tá no dia 22. E enfim, no dia que você estiver vendo esse vídeo, mas... Talvez a gente já chegou nos mil, se a gente não chegou. Quero agradecer também os novos inscritos. Olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês. O velhinho tá se divertindo hoje. Olha que bonito, galera. Vai por ali que eu vou sair lá e nós vamos nos encontrar lá na frente. Olha que lindo aqui, meu. Tô fazendo a velhinha perder a vergonha. Saindo um pouco mais com ela. Tem uma novidade pra contar, mas não vou contar agora porque... Né? Tipo, se eu contar agora... Ah! Deixa estar, deixa estar. Deixa estar, mas... O fato é que eu tô aproveitando uns dias aqui com a velhinha, passeando bastante, enfim. E é isso. Olha que lindo. Olha que lindo, cara. Aham, mas depois a gente faz outras. Olha que lindo, galera. Não, eu não sei vocês, mas eu gosto muito desses negócios de... Você gravou e eu subito? Sim, aham. Tu gravei tudo? Eu gosto desse negócio tipo de pia assim, desses negócios de madeira. Acho legal com água e todo verde assim, meu. Imagina a galera que mora aqui, meu. Levantar às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã e vir aqui fazer uns exercicinhos. É verdade. Ó, se eu tivesse com roupa de treino no carro, eu ia fazer um treino aqui, ó. Uma hora eu vou me comprometer em vir fazer um treinozão aqui pra vocês. E, ó, fazer uma sequência. Aqui dá pra fazer muita coisa, hein. Ó, funcional, muita coisa de... Meu, de hit. Enfim, vamos fazer algumas fotos aqui. E é isso. E vai seguindo o take pra vocês aí do que a gente já... Já fez, enfim. Caminhada, o rolê que a gente deu hoje. Vamos que vamos. Minha mãe tá achando que eu fiz as fotos dela. Na verdade, eu já fiz, mas agora tô só fazendo um videozinho aqui. Pra eu ter registrado esse dia. Ela tá achando que eu tô tirando foto, galera. Ó, que bonitona a velha, rapaz. Atirando. Olha. Tchau, tchau. Então, tá se armando um tempo pra chuva aqui. A gente fez algumas fotos. Alguns testes ali. E agora a gente vai comer alguma coisa. E... Vamos retornar pra casa aqui. Fizemos tudo que tínhamos pra fazer hoje. A mãe tá de cara porque ela diz que sempre fica feia nas fotos. Mas, meu... É... É normal, né. A gente não se acha... Eu não vejo nenhum vídeo meu. Então, a gente não se acha super normal em imagens e fotos. Mas, enfim. Vamos ver qual que vai ser o próximo rolê. A gente leva vocês juntos. Beleza? Então... Se inscreve aí. E vamos que vamos. Porque... Essa é a ideia. Não esquece de... Cuidar das pessoas que estão ao seu redor. Que você ama. Enfim. De ficar com elas. De fazer tudo que for preciso pra... Ficarem bem. Estarem bem. Porque é isso que importa. No final das contas. Se empolgou lá. Porque eu tava esquecendo de passar no cara dos vidros aqui. Se empolgou tanto. Brincando lá e tal. E aí começou a chover. Eu falei... Bom... Tem que passar no cara dos vidros aqui. Mas eu vi então. Na Valcar. Diz que o cara é brabo aqui. A gente vai ver se ele tem um vidrão da caranga. Vamos que vamos aqui, né? Vamos conversar com o mano aqui e encomendar. Já falo com vocês aí. Então, galera. Eu fui ali onde os caras me indicaram. É só sobre encomenda. Só que ele me indicou um outro lugar pra ver. E eu vou dar uma olhada aqui nos manos aqui, bicho. Se eu encontro esses vidros aí. Vamos ver. Eu vou conseguir esses vidros da caranga, bicho. Pega a visão do bichão. Olha que lindo, cara. É louco, hein? Ó. Ai, ai, ai. Olha, cara. Mano do céu. Rapaziada, vamos achar aqui os manos aqui. Eu acho que vai dar boa, hein? Vamos ver aqui. Mano, deu boa. Se liga. É... Os caras lá, eu ia ter que encomendar o vidro e eles colocado. Ia ser 650. E aí me indicaram esse outro mano aqui. E o cara tem a pronta entrega. 430. Uhuuu. Já colocado de novo. Bicho, já vou deixar o bichão pra nós trocar ali agora. Vai ser animal. Fiquei feliz, hein? Consegui. E, né? Muito mais barato. Então, vamos muito mais em conta, né? Vamos levar o bicho lá. Pra fazer esse negócio. Aí, galera. Ó. Olha a diferença, maluco. Foi. Pronto, bichão. Ó. Agora é o seguinte. Eu fui no posto ali fazer um lanche. E o cara me disse o seguinte, ó. Vou precisar trocar as borrachinhas da porta aqui também, ó. E o cara me indicou lá. Não ligue pra bagunça aqui porque sabe, né? Estamos sempre correndo e viajando. Então, agora, ó. Eu recebi uma indicação pra colocar essas borrachinhas. Que essas aqui, ó. Já estão velhas, estão zoadas. E, às vezes, a chuva pega ali, galera. Então, o que vai rolar agora? Eu vou trocar as borrachinhas agora. E aí, bicho, vai ficar zero bala, ó. Já não chove dentro. E aí, o próximo passo vai ser pintar ele de novo. E aí, a gente vai trabalhar nessas rodas. Mas é isso. Agora, bichona, vai ficando importada, hein? Rapaziada, fiquei feliz, hein? Ia pagar 700 conto. Paguei 400. E agora... Vamos ali nas borrachinhas que ele já me indicou. E vamos que vamos. É isso aí. Aos pouquinho a caranga vai ficando zero bala. Vamos com a gente ali no outro lugar agora pra ver... Pra ver aqui onde que vai rolar as borrachinhas. E a gente mostra pra vocês aí e vamos finalizar esse vlog, hein? Mano do céu, olha isso. Trocamos o vidro lá e estamos indo pra ver as borrachinhas das portas. Já pra deixar zero. Olha aí, ó. Caraca, hein? Pegamos uma chuvona do nada.